Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos já começar com as 10 causas mais comuns do fracasso de acordo com Louis Binstock. Então eu vou sem muitas delongas, mesmo porque o objetivo dessa nossa reunião dos empresários da Unidarma é que sejam reuniões práticas, em outras palavras que a gente não perca muito tempo. Então eu não vou ficar fazendo muita introdução, muita hienhiena, vamos direto ao assunto porque são 10 pontos e eu quero ter a oportunidade de trabalhar todos eles, de preferência em um prazo máximo de meia hora, que é o período proposto para fazer esse trabalho. Então vamos lá, causas comuns do fracasso. Primeira definição do fracasso, fracasso é quando aquilo que você tanto queria não deu certo. O problema, na maioria das pessoas, é que elas fracassam e não param para avaliar. Por que fracassaram? O que deu errado? Por que meu projeto não alavancou? Por que eu tinha essa ideia na cabeça e eu não consegui chegar lá? Então hoje a gente vai entender por isso. Aliás, essa avaliação, aqui na Unidarma a gente fala muito de autoconhecimento. Você se avaliar, se perceber, fazer um raio-x de quem você é de dentro para fora. Então essa mesma percepção, essa mesma dedicação de observar o que está acontecendo, quem eu sou, o que se passa comigo, deve ser aplicado aos seus negócios. A mesma coisa. Ora, se você é um empresário e você não faz uma revisão diária, semanal, mensal ou anual dos seus negócios, e quando eu falo essas instâncias de tempo, eu me refiro a todas elas. Todos os dias, no final da noite, avaliar como é que foi o seu negócio. No final da semana, fazer uma avaliação maior. No final do mês, você faz um levantamento aqui na Unidarma. A gente tem isso. A gente tem metas, planos, objetivos, número de alunos que nós queremos conquistar no mês. Então a gente faz uma, eu, a Pam e os outros colegas que integram a equipe, faz uma reunião estabelecendo metas, como é que a gente está, e uma grande avaliação anual também é importante. Se você não faz isso, o seu negócio, que pode ser uma loja, você pode ser um representante de uma empresa de atacado, você pode estar trabalhando com um sistema de afiliados, com marketing multinível, você pode ser um prestador de serviços, sem essa avaliação constante, você nunca vai entender o que é que está dando errado. Ou pior ainda, você, às vezes, nem vai perceber que as coisas não estão indo bem, porque você não avalia. E por essa incapacidade de avaliar, a hora que a situação chega num ponto crítico, onde é evidente que algum problema está acontecendo, aí pode ser tarde. Pode ser tarde. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesses dez pontos, que eles serão como que referenciais na sua prática habitual, espera que seja habitual, né? Estou exortando você aqui para isso, na sua prática habitual de fazer uma avaliação. Então, na sua avaliação diária, semanal, mensal, do seu negócio, você coloca o crivo destes dez pontos e faz essa pergunta sincera com você mesmo. Será que eu estou cometendo esse erro? Será que estou pisando na bola aqui nesse aspecto? Vamos a esses aspectos, então. Primeiro, o velho truque de pôr a culpa nos outros. Ai, ai, ai. Nesse aqui, quantas vezes, a gente já falou, né? E olha, quanto mais eu falo, mais eu parece que tem que falar. Sabe por quê? Porque é muito comum e parece que está ficando cada vez mais comum as pessoas fazerem isso. As coisas não estão indo bem para você? É claro, na sua cabeça, é claro que a culpa não é sua. A culpa, sei lá, é do Cris Almeida, a culpa é da Dilma Rousseff, a culpa é do plano econômico, a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu chefe, sei lá de quem que é a culpa. Você não está indo bem naquelas coisas que você propôs para você mesmo, então você fica arrumando uma desculpa que vai justificar o teu fracasso. Pessoal, deixa eu tentar falar esse ponto, talvez com outras palavras, porque quem sabe abordando o mesmo tema de forma diferente, a ficha começa a cair. A ficha começa a cair. Então vamos entender assim. Vamos imaginar que realmente, e de fato, alguém seja responsável e culpado pelo seu fracasso, tá certo? Vamos imaginar essa situação. Vamos imaginar, por exemplo, que você está desenvolvendo um negócio e uma pessoa ali, deliberadamente, ela passou a rasteir em você. Ela traiu você, traiu sua confiança, ela mentiu, ela fez alguma coisa e isso prejudicou você. Muito bem. Então, vamos assumir aqui. Efetivamente, a pessoa é culpada e por isso você se deu mal naquele negócio. Aí eu pergunto. Muito bem. Colocar a culpa, então, na pessoa que, ao que tudo indica, de fato ela é culpada pelo problema, resolve a situação para você, melhora alguma coisa para você? É claro que não. É muito difícil. Só assim, se você for entrar com um processo, com uma causa, na justiça, que você vai provar, que a pessoa, mas dá tanta dor de cabeça, que só a energia que você gasta para fazer isso, daria mais, você teria mais energia se você investisse no seu trabalho, e ia ganhar muito mais dinheiro do que você ficar investindo em tentar culpar os outros. Está entendendo? Então, por mais que você queira admitir que o outro tem a parcela de culpa, isso não te ajuda em nada. Isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Então, é muito inteligente da sua parte, você sempre chamar a responsabilidade para você. Bom, ele me passou a perna. Muito bem. Ele mentiu para mim. Ok, o que eu posso fazer para que as pessoas não me tratem mais dessa maneira? Para que eu crie um dispositivo para que eu possa detectar a mentira com mais facilidade? O que eu posso fazer para evitar que as pessoas passem a rasteirem em mim de novo? Aí você está chamando a responsabilidade para você. Aí, da próxima vez, você já vai estar mais capacitado. Você já vai estar melhor. Porque ao invés de ficar se lamentando, choramingando e culpando os outros, você olhou para você mesmo e fez a pergunta correta. O que eu preciso fazer para não passar mais por isso? O que eu preciso fazer para não ser mais incomodado por isso? Aí você está fazendo a pergunta correta. Está entendendo? Porque a vida é assim, pessoal. Vocês acham que, olha, gente salafrário, bandido, gente querendo passar a perna em você, isso vai ter o tempo todo. Eu não estou sendo pessimista com a humanidade, não. Mas essa é a realidade do mundo. Sempre vai ter alguém que vai querer pisar em cima de você. Sempre vai querer alguém que vai tirar um proveito de você. Essa é a realidade da vida. Agora fica aí como um... Sabe aqueles... Sei lá... Vou fazer uma imagem aqui para você visualizar um cachorro que foi chutado. Fica ali no canto, se lamentando. Aí começa a chover. Além de ser chutado, é molhado. E fica lá... Fica se lamentando. Não adianta, pessoal. Isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai transformar a sua situação em melhor. Então chama a responsabilidade. Ok. Passaram a perna em mim. Aí você pode até... Você pode até desabafar. Desgranhado, não é? Ele conseguiu me trapacear. Mas eu sou responsável por isso. Eu vou, a partir de agora, ficar mais atento a esse ponto, né? Para que essa situação não se repita mais. Aí você cresceu. Sabe o que você se tornou nesse momento? Uma pessoa madura. Virou homem. Virou mulher. Parou de achar que, sendo o coitadinho, como o Marcelo ali está falando, é ó céus, ó vida, né? Parou de ficar esse nhenhenhen, esse choramingo. E cresceu. E é bom isso aí, viu? É bom que de vez em quando se leva uma espaulada da vida, né? Que você fique esperto, se acorda. E começa a agir como as coisas, né? Começa a entender as coisas como elas são e começa a agir com maturidade.